A CIDADE NO BRASIL Desconfiado. Deixa eu ir embora, velho. Um beijo. Marcos, eu tô na escola. Não pode beijar o seu marido na frente de seus colegas, de seus alunos? Tá com vergonha de mim? Não, não é isso. É uma questão de ser discreta, só isso. Um beijo. Um beijo. Demorei pra pegar no sono. Ainda lavei aquela louça, vi um filme na televisão, li, ouvi música. Não sabia mais o que fazer pra... Pra tirar você da cabeça. Hum, você quer me tirar da cabeça? Eu não consigo dormir. Olha lá como ela me olha. Deixa ela pra lá. É uma boba. Ah, vocês dão bandeira na frente de todo mundo. Depois vai dizer que sou eu quem dou o recado pra sua mãe. Bedudura, aqui só você não tem mais ninguém, tá? Para com isso, Clara. Pera aí. Sabe que inveja que você tem? É, se você tivesse algum garoto pra namorar, você não ficava aí tomando conta da vida dos outros? Ah, um garoto até que eu queria, viu? Agora, se for pra namorar mulher, eu prefiro ficar sozinha. De briga de aranha, eu tô fora. Ô, vim cá! Foi isso! Que isso? Que coisa mais feia. As duas lá pra dentro, tá bom? Você me paga, tá? Estou morrendo de medo de você. Para, não falei. Vocês querem uma suspensão, as duas? Três dias para cada um, tá bom? Lá, vai lá, Clarão. Paulinha, vai lá para dentro, vai. Vamos, gente, vamos dispersar, vai. Não aconteceu nada, não, vai. Guarda. Minha filha, você não viu o que o professor Lobato falou, não? Entra. Eu não enche você também. Pelo amor de Deus, Paulinha. Não te meta em confusão, que você pode perder sua bolsa de estudos. O que é? Agora eu tenho que rastejar por causa dessa bolsa? Virar capaço, que nem você? Não fala assim com seu pai, Paulinha, é coisa feia. Vai procurar sua turma também, garoto, vai. Que saco. Não tem que dar confiança para a Paulinha, Clara. Você não sabe como ela é, então. Ah, mas ela sempre me persegue, fica me olhando, me fiscalizando. Caraca, onde eu estou, não tem que estar. Vem, Lobato, vem tomar um café, vem. Essas duas estão se estranhando há tempos, Ana. A Clara tem sangue quente no lado. Escuta, e a Santana? Como é que ela está se comportando? Bom, se ela está bebendo, está disfarçando muito bem, porque a gente não pegou nada até agora. E olha que a gente está marcando em cima, viu? Ali. Boas notícias, hein? Boas notícias, né? Boas notícias, hein? Obrigado.